Foi por medo de avião E eu segurei pela primeira vez a tua mão Um gole de conhaque, aquele toque em teu cestinho Ficou ex-adolescente, James Dean Foi por medo de avião E eu segurei pela primeira vez a tua mão Não fico mais nervoso, você já não grita Que a aeromoça sexy fica mais bonita Foi por medo de avião Que eu segurei pela primeira vez a tua mão Agora ficou fácil, todo mundo compreende Aquele toque beat, I wanna hold your hand Agora ficou fácil, todo mundo compreende Aquele toque beat, I wanna hold your hand Aquele toque beat, I wanna hold your hand Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, 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 yeah Eu sou apenas um rapaz Latino-americano sem dinheiro no banco Sem parentes importantes e vindo do interior Mas trago de cabeça uma canção do rádio Em que um antigo compositor baiano me dizia Tudo é divino, tudo é maravilhoso Mas trago de cabeça uma canção do rádio Em que um antigo compositor baiano me dizia Tudo é divino, tudo é maravilhoso Tenho ouvido muitos discos Conversado com pessoas Caminhado o meu caminho Papo e som dentro da noite E não tenho a música Que ainda acredite nisso Tudo muda E com toda razão Eu sou apenas um rapaz Latino-americano sem dinheiro no banco Sem parentes importantes e vindo do interior Mas sei que tudo é proibido Aliás, eu queria dizer que tudo é pedido Até beijar você no escuro do cinema Quando ninguém nos vê Mas sei que tudo é proibido Aliás, eu queria dizer que tudo é pedido Até beijar você no escuro do cinema Quando ninguém nos vê Não me peça que eu lhe faça uma canção Como se deve Correta, branca, suave, muito limpa, muito leve Somos, palavras, são navalhas E eu não posso cantar como contém Sem querer ferido ninguém Mas não se preocupe, meu amigo Por favor, isso que eu lhe digo Está somente uma canção A vida realmente é diferente Quer dizer A vida é muito pior E eu sou apenas um rapaz Latino-americano sem dinheiro no banco Por favor, não saque a água no salão Eu sou apenas um cantor Mas se depois de cantar Você ainda quiser me atirar Mate-me logo à tarde às três Que a noite eu tenho compromisso E não posso faltar Por causa de vocês Mas se depois de cantar Você ainda quiser me atirar Mate-me logo à tarde às três Que a noite eu tenho compromisso E não posso faltar Por causa de vocês Eu sou apenas um rapaz Latino-americano sem dinheiro no banco Sem parentes importantes E vindo do interior Mas sei que nada é divino Nada, nada é maravilhoso Nada, nada é sagrado Nada, nada é misterioso Não quero lhe falar Meu grande amor Das coisas que aprendi nos discos Quero lhe contar como eu vivi E tudo o que aconteceu comigo Viver é melhor que sonhar E eu sei que o amor é uma coisa boa Mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida De qualquer pessoa Por isso foi dado, meu bem Há perigo na esquina Eles venceram E o sinal está fechado pra nós Que somos jovens Para abraçar meu irmão E beijar minha menina na rua É que se fez o meu lábio O meu braço E a minha voz Você me pergunta Pela minha paixão Digo que estou encantado Com uma nova invenção Vou ficar nesta cidade Não, não vou voltar pro sertão Pois vejo vivendo no vento O cheiro da nova estação E eu sei de tudo Na ferida viva do meu coração Já faz tempo eu vi você na rua Cabelo ao vento Gente jovem reunida Na parede da memória Esta lembrança é o quadro que dói mais Minha dor é perceber Que apesar de termos feito Tudo, tudo, tudo o que fizemos Ainda somos os mesmos e vivemos Ainda somos os mesmos e vivemos Como os nossos pais Nossos ídolos ainda são os mesmos E as aparências, as aparências não enganam Você diz que depois deles Não apareceu mais ninguém Você pode até dizer Que eu estou por fora Ou então que eu estou inventando Mas é você que ama o passado E que não vê É você que ama o passado E que não vê Que o novo, o novo sempre vem E hoje eu sei E hoje eu sei que quem me deu a ideia De uma nova consciência e juventude Está em casa Está em casa guardado Ainda somos os mesmos e vivemos Ainda somos os mesmos e vivemos Como os nossos pais Ainda somos os mesmos e vivemos E hoje eu sei Ainda somos os mesmos e vivemos As caminhos e vivemos Meu bem, guarde uma frase pra mim Dentro da sua canção Esconda um beijo pra mim Sobre as dobras do blusão Eu quero um gole de cerveja No seu copo No seu colo e nesse bar Meu bem, o meu lugar É onde você quer que ele seja Não quero que a cabeça pense Eu quero que a alma deseja Arco-íris, anjo rebelde Eu quero corpo Tenho pressa de viver Mas quando você me amar Me abraça e me beije bem devagar E é para eu ter tempo Tempo de me apaixonar Tempo para ouvir o rádio no carro Tempo para a turma do outro bairro Ele saber que eu te amo Meu bem, o mundo inteiro está naquela estrada ali em frente Tome um refrigerante Tome um refrigerante Como é um cachorro quente Sim, já é outra viagem E o meu coração E o meu coração selvagem Tem essa pressa de viver Meu bem Meu bem, mas quando a vida nos violenta Tem minha solidão O meu sonho e a minha fúria E esta pressa de viver E este jeito de deixar sempre de lado a certeza E arriscar tudo de novo com paixão Andar caminho errado Pela simples alegria de ser Meu bem Vem viver comigo Vem correr perigo Vem morrer comigo Meu bem Meu bem Meu bem Talvez eu morra jovem Alguma curva do caminho Algum punhal de amor traído Completará o meu destino Meu bem Vem viver comigo 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 Eu dos cantores chamam baby Eu dos cantores chamam baby Eu dos cantores chamam baby Meu baby Há tempo, muito tempo que eu estou Longe de casa E nessas ilhas cheias de distância O meu blusão de couro se estragou Ouvi dizer num papo da rapaziada Que aquele amigo que embarcou comigo Cheio de esperança e fé já se mandou Sentado à beira do caminho Pra pedir carona Tenho falado à mulher companheira Quem sabe lá no trópico A vida esteja a mil E um cara que transava à noite No Danúbio azul Me disse que faz sol Na América do Sul Que nossas irmãs nos esperam No coração do Brasil Minha rede branca Meu cachorro ligeiro Sertão, olha o concorde Que vem vindo do estrangeiro O fim do termo saudade Como um charme brasileiro De alguém sozinho a cismar Gente de minha rua Como eu andei distante Quando eu desapareci Ela arranjou com o amante Minha normalista linda Ainda sou estudante Da vida que eu quero dar Minha normalista linda Minha ordem Minha諒 Minha normalista linda Minha texting Minha localhora Minhavisible Minha 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 Até parece que foi ontem, minha mocidade Com diploma de sofrer de outra universidade Minha fala nordestina, quero esquecer o francês E vou viver as coisas novas, que também são boas O amor, o humor das praças, cheias de pessoas Agora eu quero tudo, tudo outra vez Minha rede branca, meu cachorro ligeiro Sertão, olha o concórdio, que vem vindo do estrangeiro O fim do termo saudade, como um charme brasileiro De alguém sozinho a cismar Gente de minha rua, como eu andei distante Quando eu desapareci, ela arranjou com o amante Minha normalista linda, ainda sou estudante Da vida que eu quero dar Você não sente nem vê, mas eu não posso deixar E dizer, meu amigo Que uma nova mudança em breve vai acontecer E o que há algum tempo era jovem novo Hoje é antigo E precisamos todos rejuvenescer Nunca mais meu pai falou She's sleeping home E meteu o pé na estrada Like a rolling stone Nunca mais eu convidei Minha menina Para correr no meu carro Loucuras, chiclete e som Nunca mais você saiu Nunca mais você saiu à rua Em grupo reunido O dedo em ver, cabelo ao vento Amor e flor Queijo, cartaz No presente a mente O corpo é diferente E o passado é uma roupa Que não nos serve mais Você não sente nem vê, mas eu não posso deixar E dizer, meu amigo Que uma nova mudança em breve vai acontecer E o que há algum tempo era jovem novo Hoje é antigo E precisamos todos rejuvenescer Como povo até louco americano Eu pergunto ao passarinho Blackbird, assunto preto O que se faz? E rave, never rave, never rave, never rave Never rave, never rave Passa o preto, passa o preto Blackbird me responde Tudo já ficou atrás Black man, faço preto, faço preto, me responde O passado nunca mais Você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo Que uma nova mudança em breve vai acontecer O que há algum tempo era jovem novo, hoje é antigo E precisamos todos gajo venecer E precisamos todos gajo venecer E precisamos todos gajo venecer Eu não estou interessado em nenhuma teoria Em nenhuma fantasia, nem no algo mais Nem em tinta pro meu rosto, ouba, ouba ou melodia Para acompanhar pulsejos, sonhos matinais Eu não estou interessado em nenhuma teoria Nem nessas coisas do oriente, romances astrais A minha alucinação é suportar o dia a dia E meu delírio é experiência com coisas reais Um preto, um pobre, um estudante, uma mulher Sozinha Sozinha, blue jeans e motocicletas Pessoas cinzas normais Garotas dentro da noite Revolver, cheira cachorro Os humilhados do parque Com os seus jornais Carneiros, mesa Trabalho meu corpo Que cai do oitavo andar E a solidão das pessoas Dessas capitais A violência da noite O movimento do tráfego Um rapaz delicado e alegre Que canta e regga É demais Cravos, espinhas no rosto Rock, hot dog Play it, baby Doze jovens coloridos Dois policiais Cumprindo seu duro dever E defendendo seu amor E nossa vida Cumprindo seu duro dever E defendendo seu amor E nossa vida Mas eu não estou interessado Em nenhuma teoria Em nenhuma fantasia Nem no algo mais Longe o profeta do terror Que a laranja mecânica anuncia Amar e mudar as coisas Me interessa mais Amar e mudar as coisas Amar e mudar as coisas Me interessa mais Um preto, um pobre Uma estudante, uma mulher Sozinha Blue jeans e motocicletas Pessoas cinzas normais Garotas dentro da noite Revolver, cheiro é cachorro Os humilhados do parque Com os seus jornais Carneiro, mesa Trabalho, meu corpo Que cai do oitavo andar E a solidão das pessoas Dessas capitais A violência da noite A violência da noite O movimento do trânsito Um rapaz delicado e alegre Que canta e requebra É demais Cravos, espinhas no rosto Rock, hot dog Player do baby Doze jovens coloridos Dois policiais Cumprindo seu duro dever E defendendo seu amor Em nossa vida Cumprindo seu duro dever E defendendo seu amor Em nossa vida Mas eu não estou interessado Em nenhuma teoria Em nenhuma fantasia Nem no algo mais Longe o profeta do terror Que a laranja mecânica anuncia Amar e mudar as coisas Me interessa mais Amar e mudar as coisas Amar e mudar as coisas Me interessa mais Amar e mudar as coisas Sou sob as luzes Não tenho medo de nada E a face oculta da lua que é minha Aparece iluminada Sou o que escondo sendo uma mulher Igual a tua namorada Mas o que vês quando me mostro estrela De grandeza inesperada Musa, deusa, mulher, cantora e bailarina A força masculina atrás Não é só ilusão A mais que a história fez e faz O homem se destina Pra ser maior que Deus Por ser filho de Adão Anjo, herói e prometeu Poeta e dançarino A glória feminina existe A glória feminina existe E não se fez em vão E se destina a vida ao gozo A mais do que imagina O louco que pensou A vida sem paixão A mais do que imagina Para ser filho de Adão Que as mãos seguiu Muzo, a deusa, a mulher, cantora e bailarina A força masculina atrás, não é só ilusão Há mais que a história fez e faz, o homem se destina Pra ser maior que Deus, vou ser filho de Adão Anjo, herói, prometeu, poeta e dançarino A glória feminina existe e não se fez em vão E se destina a vida ao gosto, há mais do que imagina O louco que pensou, a vida sem paixão Muzo, a vida sem paixão Se inscreva no canal Se inscreva no canal Pópolos, meu cão O escravo indiferente Que trabalhe por presente Tem migalha sobre o chão Pópolos, Pópolos Pópolos, meu cão Pópolos, meu cão Pópolos, meu cão Primeiro foi seu pai Segundo seu irmão Terceiro agora é ele Agora é ele Agora é ele De geração em geração em geração No congresso do medo internacional Ouvi o segredo do enredo final Sobre Pópolos, meu cão Sobre Pópolos, meu cão Documento oficial Em testamento especial Sobre a morte sem razão De Pópolos, meu cão De Pópolos, de Pópolos De Pópolos Pópolos, 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 meu cão Pópolos, 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 meu cão Delírios, sanguíneos Espumas nos teus lábios Tudo em vão Tenho medo de Pópolos, meu cão Roto no esgoto do curão De Pópolos, de Pópolos, de Pópolos, meu cão Seu olhar me faz a gente As fileiras dos seus dentes Traga o rosto marcado Eles me conhecerão Conhecerão, conhecerão, conhecerão Conhecerão Pópolos, 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 meu cão Pópolos, 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 meu cão É só, é só É só, é só É só, é só Saia do meu caminho Eu prefiro andar sozinho Deixem que eu decida a minha vida Não preciso que me digam De que lado nasce o sol? Porque bate lá meu coração Sonho e escrevo em letras grandes de novo Pelos muros do país João, o tempo andou mexendo com a gente sim João, eu não esqueço A felicidade é uma arma quente 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 Não preciso que me digam De que lado nasce o sol Porque bate lá meu coração Sob a luz do teu cigarro na cama Teu gosto ruge, teu batom me diz João, o tempo andou mexendo com a gente sim João, eu não esqueço A felicidade é uma arma quente Quente, quente Eu não esqueço 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 Eu não esqueço